Ricardo trabalhava como ajudante geral, um homem de 40 anos, honesto e pai de dois filhos. Cuidava do caçula, de seis anos, sozinho. A mãe do ajudante geral ainda não se conforma de perder o filho desta forma, mas o que acalma o coração é saber do ato heróico de Ricardo. Eu fico triste e na mesma hora eu fico, né, porque ele fez uma coisa, né, muito boa, né, porque é difícil uma pessoa que dá a vida para salvar o outro, né. Até na hora da forte chuva, Ricardo estava neste bar aqui com os amigos conversando até que eles ouviram uma mulher pedindo ajuda, porque ela tinha visto um homem caído do outro lado da rua. Então, Ricardo junto com Edione foram ver o que tinha acontecido, né. Foi. Aí nós fomos lá, nós socorreu o cara, ele estava no chão, Ricardo pegou ele, aí levantou-se e nós levamos até o sofá. Eu dei o apoio para ele, Ricardo veio até aqui, aí pediu a minha esposa para ligar para a SAMU, aí, enquanto isso, o Ricardo voltou lá de novo, ele foi pegar o guarda-chuva do rapaz, e ele pegou o guarda-chuva do rapaz que levantou-se, aí topou no fio, aí sofreu também um acidente. Quando eu estava olhando para ela, que eu olhei para o Ricardo, o Ricardo desmaiou. Aí, do mesmo jeito que ele caiu, ele ficou. O homem corajoso não pensou duas vezes, se arriscou e salvou uma vida. Ricardo estava com esse par de chinelos que ainda está no local. Segundo o amigo, o ajudante geral também não viu que o fio de alta tensão estava solto. Para mim foi desesperador, porque nessa hora só tinha eu para socorrer os dois. Eu corri o risco, porque o fio estava lá, e esse fio, ninguém sabia a causa do problema da morte. Aqui, todos estão revoltados com a situação, porque não é a primeira vez que os fios se rompem e causam transtornos para os moradores. Já aconteceu três vezes que bateu o fio, então o que acontece? Tem que podar de fora a fora, tanto a empresa como a eletropóloga, tentar em acordo para não acontecer de novo. Porque pior do que isso aí, não pode mais acontecer. Não sei.